E nós tomamos posse da paternidade de Deus, nós passamos a tomar posse da descendência de Abraão que é uma vida de vitória, uma vida de prosperidade. Não, eu não estou aqui falando de prosperidade na minha live. Não estou aqui só falando de prosperidade financeira, mas eu estou falando de prosperidade plena de um Deus que é poderoso para abençoar uma família, abençoar um trabalho, dar saúde fazendo com que você tenha um emocional resolvido. Então, vamos continuar adorando. Essa palavra é para você. Eu estou ministrando aqui para o seu coração. E eu creio que Deus está falando com o seu coração. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que tudo vai passar.